A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Jamil Nadaf, em Cuiabá. Uma grande apreensão de armamentos, fuzis de 9mm e muitas munições aqui nesta residência. Toda esta operação, graças ao trabalho de inteligência da Polícia Militar, com apoio também do Terceira Companhia, resultou na apreensão destas armas pesadas que poderiam estar sendo usadas para assalto a bancos em nosso estado, como o novo cangaço. Olha só aqui, o comando da Coronel Radassa, com seus policiais, com o trabalho de inteligência da Polícia Militar, com o apoio da Terceira Companhia. E olha só aí, o resultado para a nossa sociedade do estado de Mato Grosso. Bem escondido aqui nesta residência, no fundo do quintal, todo este armamento escondido dentro de uma vasilha enterrada neste galão. As armas estavam aqui escondidas, os carregadores, a polícia já monitorando essa quadrilha. A guarnição da nossa inteligência do Terceiro Batalhão, fazendo monitoramento dessa situação, verificou que o elemento que foi detido tinha uma movimentação meio esquisita. Começou a acompanhar. Um entra e sai. Um entra e sai, não permanecia no local, mantinha sua rotina de trabalho e na rotina onde ele morava. Mas aqui ele só entrava e saía. E aí nós começamos a monitorar a área e na tarde de hoje tivemos êxito na apreensão de seis fuzis, vários carregadores, mais de doze carregadores. Tudo indica que calibre 5.56, 7.62, 9 milímetros, várias munições também. E essa apreensão é de extrema relevância para a segurança pública, para a nossa unidade também, porque a gente tira de circulação armas pesadas, que são utilizadas para intimidar, para roubos a banco. Inclusive, dá para ver, não sei se a imagem pegou, a quantidade de máscaras que tinham no local. Então, é isso aí. Precisa usar para o novo cangaço, né, Coronel? Novo cangaço, assalto, furto, enfim, intimidar a população. É inimaginável, né? O fato é que a Polícia Militar hoje fez um excelente trabalho e está de parabéns. Ele faz parte da facção? Comando Vermelho. Vamos conversar agora com o Alessandro para ver qual que é a participação dele, se essas armas são dele. O comando da facção lá naquela região? Não. Essas armas aí eram para assaltar banco? Não, não tem nada a ver não com essas armas não. Você só guardava elas? Não. E você, está fazendo o que naquela casa lá? Eu não estava lá, a casa não é minha não. Eu não moro lá naquela casa. Você não mora na casa? Não. Mas eu entro e saio seu lá. Eu nunca entrei lá, eu vou na distribuidora lá tomar cerveja, do lado da distribuidora. Na casa você nunca entrou? Não. Entrei hoje, que me levaram lá. Você foi preso fora da casa? Fora. Não tem participação nenhuma, não faz parte de facção? Não, participação não. O que é esse turnozeleiro aí? Esse aqui foi de embriaguez, que eu estava dirigindo o carro, veio e pegaram eu. Você tem só uma passagem pela polícia ou tem mais? Só. Só esse. Está respondendo ainda? Estou respondendo. Ele disse que não tem participação nenhuma, que ele ia ao lado da casa, lá numa distribuidora de bebidas para tomar cerveja. Mas a polícia já está ali há um mês, já monitorando aquela residência, já ele monitorado por tornozeleira e agora veio aqui para o Cisque Verdão, onde serão tomadas as devidas providências e ele ficará à disposição da justiça. Você viu a quantidade de armamento que a polícia ali tirou de circulação. Armas que poderiam ser usadas contra o próprio Estado estão fora de circulação. Armas que poderiam ser usadas contra o próprio Estado estão fora de circulação.